Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo o Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, Belezura em Singapura, e o programa de hoje é uma parceria entre o Ruídos e o Congresso Conecta, Música e Mercado, que traz a criação como foco e uniu a gente com grandes criadores da música, que hoje a gente tem o prazer de conversar aqui com ele, que é produtor, professor e contrabastista do Angra, do Almá, da banda do Kiko Loureiro, entre outros diversos projetos. O bate-papo é com o grande Felipe Andreoli, tudo bom Felipe? Um grande prazer ter aqui você com a gente. Fala Flávio, fala Todd, grande prazer estar aqui com vocês também, batendo esse papo, não é nóis? A gente vai conversar sobre criação, carreira, sobre endorsement, enfim, muitas coisas, mas eu queria abrir esse papo com você, Felipe, falando sobre a nossa situação atual. Você foi um dos convidados de um documentário, Rock in Pandemia, A Tirania da Minúscula Coroa, falando um pouco da situação que a gente está vivendo, de como essa pandemia afetou de maneira devastadora o mercado de entretenimento, e você falou muito nesse relato sobre reinvenção, que eu acho que tem tudo a ver com o tema aqui do Congresso de Criação, criar é muitas vezes se reinventar, você é um cara acostumado a sempre estar na estrada, diversos projetos, então como tem sido essa nova realidade pra você, como tem sido esse reinventar-se no momento de dificuldade que todos nós estamos vivendo aí, trabalhadores da música? Cara, eu acho que eu acabei não sendo tão atingido pela falta de trabalho por alguns motivos, porque primeiro eu trabalho online, o meu principal trabalho tem sido já há alguns anos, trabalhar com aulas online, com cursos online, e isso não foi afetado, pelo contrário, foi beneficiado pelo fato de ter mais gente em casa, né? Então, eu não fui afetado na minha receita de forma significativa. De certa forma, uma coisa compensou a outra, porque ao mesmo tempo que eu não tenho mais a entrada dos shows e etc., eu tenho essa entrada maior de aulas, de mais gente com mais tempo se interessando em estudar música, e mais gente me pedindo pra gravar em casa, né? Tem muita gente que aproveitou esse período pra colocar em prática projetos de um disco solo, ou de um trabalho que tava engavetado, então eu também andei gravando bastante em casa. Mas o fato de eu não estar sofrendo com essa situação não quer dizer que o mercado não esteja sofrendo, que os músicos não estejam sofrendo, e todo mundo que tá envolvido com o entretenimento como um todo, e não só a música, né? Tá sofrendo demais, assim. Eu vejo os meus colegas do mercado entrando em desespero já, né? Porque o músico não tá preparado pra um plano B. O Brasil não é um país que passou por várias guerras e vários conflitos, e que o povo tá acostumado a se reinventar, que daqui a pouco tá todo mundo costurando farda pra soldado, e trabalhando em, sei lá, em construir navio. O Brasil é um país pacífico, né? Então quando a gente foi pego assim tão de surpresa, exatamente como o restante do mundo, por essa pandemia, a gente meio que paralisou, né? Porque, e agora? Tudo que eu faço na vida não é mais possível? O que eu faço agora? E aí que entra pra mim a reinvenção. E a internet, cara, imagina se a gente estivesse passando por essa situação há 20 anos atrás, quando a internet ainda tava engatinhando no Brasil. Aí sim seria devastador. Mas a internet ainda abre uma porta muito grande, porque todo mundo que deixou de ir a lojas físicas continuou comprando pela internet, né? Então, eu vejo que muita gente tá vendendo mais instrumentos durante a pandemia do que tava antes, quando, inclusive, muita gente dava o mercado por morto, né? Eu mesmo tenho um curso que é direcionado pra iniciantes, chama Baixo do Zero, e várias e várias pessoas falaram assim, cara, estou comprando o Baixo pra fazer o seu curso, que Baixo que eu compro, não sei o que lá. Eu acho que a venda de instrumentos, de certa forma, pode ser que tenha aumentado. A oportunidade tá aí pra quem souber aproveitar, mas precisa, sim, uma mudança de mentalidade. Eu acho que o músico tem, infelizmente, a tendência de ser um pouco acomodado muitas vezes, e esse momento mostrou que não dá. Você tem que estar pronto pra aprender a fazer o que você sempre fez de uma maneira completamente diferente, né? O meio de você entregar a tua música é a internet agora, e não tem o que fazer. E a gente tá vendo que na Europa já tem uma segunda onda, os caras já estão entrando em lockdown de novo, isso provavelmente vai acontecer aqui no Brasil também. Seria muita ingenuidade achar que não. Então, eu acho que muita gente está abrindo os olhos, desde que eu dei a entrevista pro documentário, eu vejo que muita gente embarcou forte no online, né? E é a saída. E outros vão ter que fazer outra coisa, vão ter que achar uma outra maneira de ganhar dinheiro, talvez fora da música, né? E eu acho que tudo bem, porque o que interessa agora é sobreviver, atravessar esse momento. E eu ainda aproveitei melhor ainda a pandemia, porque não só eu tenho esse curso que, de certa forma, foi uma rede de segurança pra mim, mas eu também tive um filho em abril, né? E eu aproveitei também esse período em casa e tô terminando a pré-produção do meu primeiro disco solo. Então, ao mesmo tempo que eu não tô trabalhando fora, eu tô trabalhando muito como pai e um pouquinho menos como músico ainda, fazendo o meu disco, que tá bastante avançado. Então, procurei aproveitar o momento, né? Eu acho importante você falar isso, né? Dessa questão da reinvenção, e por isso que a gente quis trazer logo no começo do nosso papo, porque eu acho que no rock, inclusive, essa resistência é até um pouco maior, porque a gente não tem como falar, assim, que não perde muito da experiência do rock. Eu tô falando isso como fã também, o cara que já ficou esmagado em grade de show, né? O rock tem tudo esse fator ritualístico, né? Então, fazer essa transição, né, do ao vivo pra uma live, tem estilos que é muito, acho que é muito mais tranquilo de fazer essa transição, né? Agora, o rock, eu acho que tem uma resistência muito maior, né? Mas eu acho que o público, ele é alimentado por aquilo que o artista propõe, né? E eu acho que essa resistência, muitas vezes, parte mais do artista do que do público. Só que a gente tá chegando num ponto em que a gente tá ficando sem saída, né? Que, assim, não vai voltar. Não vai voltar. Eu não vejo os shows voltando antes do segundo semestre do ano que vem. E eu digo isso tendo datas marcadas no primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que vai cair. Porque se a gente depende de uma vacina, se depende de um número significativo de pessoas terem tomado essa vacina pra o pessoal começar a se encorajar e se aglomerar, e mais do que isso, né, fazer a conta fechar. Porque pra você colocar uma banda na estrada, tem uma série de custos. E você podendo ter uma capacidade da casa de show de 50%, 40%, esses custos cobrem. E mesmo sendo assim, numa casa de mil pessoas, será que 400 pessoas vão ter coragem de sair em breve e se aglomerar numa casa de show pra ir assistir uma banda? Será que o desespero da galera por entretenimento, né, por sair de casa é tão grande assim? Eu não sei. E mais, imagina a hora que a porteira abrir, o mínimo que seja a quantidade de gente que vai estar fazendo show. Será que vai dar conta de ter tanta gente pra ir em tantos shows assim? Então tem muita coisa em aberto pra que a gente possa achar conforto no fato de que uma hora vai voltar a tocar. Eu acho que a reinvenção ela tem que ser imediata e perene. Mesmo que amanhã a gente volte aos shows, eu acho que as lições que o músico aprendeu, que o artista aprendeu nesse período, vão ficar pra depois da pandemia. Porque o mercado online ele é uma realidade e que a pandemia só, na minha opinião, acelerou um processo que tava acontecendo naturalmente, que é das pessoas cada vez menos procurarem aulas presenciais, shows presenciais. tudo que é presencial tá caindo e a pessoa tá preferindo ir pro online, né? Quem que não não sentiu impacto quando as pessoas começaram a subir os shows do YouTube e de repente você percebe que as pessoas não tem mais a mesma motivação de ir num show, né? Isso só foi agora acelerado esse processo. Então, o que você aprender agora vai ficar pra depois também. A gente falou sobre criação e reinvenção e o Felipe fez parte nesse ano de um projeto bastante inovador ao lado do parceiro Kiko Loureiro, o álbum Open Source, que foi lançado no último dia 10 de julho. O álbum foi inteiramente financiado com doações do público, inclusive a meta colocada foi batida em 5 horas e uma coisa muito bacana é que além dos prêmios, pra quem participou do financiamento coletivo, é que vocês liberaram todas as faixas do disco de maneira gratuita pra quem quiser usar de maneira que quiser, né? quem quiser remixar, usar um trecho, fazer um arranjo novo. Eu queria que você falasse um pouquinho de como foi participar desse projeto e como que é hoje com essa proximidade das redes sociais, né? O processo de criação com essa participação ativa do público. Ah, eu acho uma ideia incrível essa ideia do Kiko de tornar o álbum não o fim de uma ideia, mas o meio pra que várias outras floresçam, né? Porque o cara pode baixar uma linha de bateria e fazer uma música completamente diferente em cima dela. Inclusive, a Lari Basílio fez exatamente isso. Ou ele pode pegar um groove de baixo e loopar aquilo e improvisar em cima e estudar, né? As possibilidades são infinitas. Tem um monte de cantor fazendo linha de voz e letra e cantando em cima das músicas. Então, é muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você fala pô, o Kiko tá liberando de graça todos os tracks, mas o ganho disso é imensurável na participação, no engajamento do público e dos músicos especialmente, ajudando o trabalho dele a ficar muito maior do que ele jamais seria como se fosse só um disco fechado, né? Nos moldes tradicionais. Então, é muito legal e é muito legal porque as pessoas têm oportunidade de ouvir também as músicas um nível de detalhe que é muito difícil você conseguir porque o cara pode baixar todos os tracks e de repente colocar uma mix com o baixo bem na cara e ouvir exatamente tudo que eu fiz naquela música em detalhe o que nem sempre é possível numa mix. Ele pode ouvir a batera solada e ver cada ghost note que o batera tocou, né? Eu acho muito legal, eu acho que a gente só tem a ganhar com esse tipo de ação e isso também incentiva as pessoas a fazerem covers do próprio disco, né? E por isso a gente está lançando os e-books e livro físico também com as transcrições do disco pra justamente incentivar e facilitar a vida de quem está afim de tocar as músicas como elas foram gravadas também, né? Que é um lance que deve sair logo mais. Meu livro está basicamente pronto o Kiko está terminando de aprontar o dele e a gente fez um trabalho super minucioso porque também os caras que transcreveram tiveram acesso aos tracks separados ouviram cada nota e a gente ainda foi lá e corrigiu a... Puta, essa digitação não é assim esse mi aqui não é a quinta casa da corda si é o mi solto entendeu? Então, não, eu não digitei essa frase aqui na casa 12 foi aqui mais pra baixo então está bem no detalhe assim a transcrição é uma coisa bem bacana e fora que o disco musicalmente eu acho fantástico o Kiko foi se tornando ao longo dos anos não só um grande guitarrista mas um grande compositor e arranjador também acho que isso fica bem claro no disco eu achei uma baita sacada como vocês vão conseguir através desse trabalho se unir realmente com essa comunidade que suporta vocês há tanto tempo que está aí com vocês que ajudou na criação do álbum financeiramente agora vai alimentar o álbum para ser um álbum que é o que você falou o álbum não é um fim é o começo de um negócio que vai continuar por anos e anos uma baita sacada e você falou de composição falou do Kiko mas eu queria falar agora de você um pouquinho como é que é o seu processo de composição você falou que está trabalhando em um álbum solo agora mas também já fez muitos álbuns com os parceiros open source com o Angle enfim imagino que sejam também processos um pouco diferentes queria que você falasse então um pouquinho como é isso e até também se essa situação voltando um pouquinho para a situação de pandemia se tem afetado você positivamente você tem mais tempo agora ou negativamente tem sido difícil para você fala um pouquinho para a gente cara o meu processo de composição ele não tem muita regra assim e eu gosto de deixar ele bem aberto pode ser desde aquele momento em que você está tipo no carro no trânsito e cantarola uma ideia no telefone que depois você chega em casa e ouve e fala putz que bobagem não é nada disso ou não vou tentar tocar acho que dá samba e às vezes dá mesmo pode ser eu sentar aqui no meu estúdio e começar a tocar eu gosto muito de sentar e ficar improvisando eu ponho umas músicas no youtube x assim e fico improvisando em cima e disso às vezes saem ideias simplesmente eu brincando com instrumentos saem ideias eu acompanho bastante na guitarra também eu tenho muita ideia de riff eu acompanho bastante riff e bastante ideias de harmonias na guitarra limpa gosto de fazer também e no angra e bandas como um todo esse processo é um pouco diferente porque ele envolve outras pessoas e na verdade é a parte que eu mais gosto desse processo é quando você está com outra pessoa porque eu rendo mil vezes mais tendo um companheiro ou companheiros para compor comigo do que aqui sozinho quando eu estou sozinho eu acompanho bem fragmentado eu guardo um riff uma ideia e sei lá aí eu guardo esse riff de repente uma pequena continuação dou um nome para isso salvo e aí fica lá guardado aí depois eu vou crio uma outra ideia mas é um outro fragmento dou outro nome aí um belo dia eu sento ouço tudo e tento dar uma uma sequência para isso quando eu estou com outros companheiros esse processo é muito mais dinâmico você vai emendando uma ideia na outra de uma forma assim muito mais fluida porque o cara pode estar do seu lado sem fazer nada mas se ele fala pô isso que você fez é legal repete já te coloca num outro trilho que você já não ia parar ali você ia passar batido por aquela ideia e ir para a próxima o cara fala não, isso é legal repete pô, e se você fizesse assim repete essa parte e muda o final ah, legal depois disso podia vir um negócio então quando você está em grupo é muito mais dinâmico esse processo mas é um processo que eu adoro e eu gosto tanto de compor com amigos e com companheiros que mesmo no meu disco que foi resultado de vários fragmentos como esses que eu citei eu contei com um guitarrista amigo meu que é o Dalton Santos um cara do interior de São Paulo um grande guitarrista de uma onda mais fusion progressiva e ele veio aqui em casa por oito terças-feiras seguidas me ajudando a sentar a ouvir essas ideias e ter justamente esses insights e compondo novas coisas em cima disso porque uma música às vezes começava de um riff guardado e ganhava cinco, seis outros riffs que eram criados ali naquele momento então o Dalton foi esse meu wingman vamos dizer o cara que eu estava ali jogando ideias e recebendo um feedback dessas ideias dele cara a gente rendeu muito nessas sessões e fechou o esqueleto de nove músicas e aí agora eu estou trabalhando no acabamento dessas nove músicas revendo estruturas arranjos as partes de baixo especialmente porque eu componho pensando na banda eu não componho pensando isso é um disco de baixo e essas músicas vão ser baixas um monte de slap em mim menor e é isso eu componho como se fosse uma música instrumental de um grupo instrumental e aí agora eu estou vindo e pincelando partes de baixo interessantes onde eu acho que cabe onde eu acho que a música cresce onde eu acho que a música se beneficia disso então tem horas que a melodia é do baixo tem horas que a melodia é da guitarra tem horas que a melodia é do teclado do piano e etc então não tenho muita muita regra assim eu componho pensando no todo e esse trabalho solo seu você pretende gravar num estúdio ou você vai fazer uma coisa mais caseira como é que você está pensando para a produção mesmo desse disco eu penso em gravar a bateria em estúdio evidentemente provavelmente guitarra e baixo eu vou gravar aqui em casa porque hoje em dia não tem mais porque você gastar horas e horas num estúdio com um amplificador microfonado sendo que a gente tem tecnologia tão boa de simulação ou mesmo a possibilidade de fazer um reamp depois então claro eu sou um cara só eu estou bancando tudo do meu bolso eu tenho um budget a ser obedecido então gravando em casa eu sei que eu vou chegar num resultado excelente tão bom quanto num estúdio mas posso gravar com muito mais calma no meu tempo ouvir rever refazer o bom do estúdio é que ele te coloca um prazo ele te coloca de certa forma e fala amigo você precisa terminar porque custa x a hora ou custa x o dia que é bom também é bom trabalhar sob pressão umas horas porque te faz se dedicar mais mas como a gente está numa situação em que eu não tenho a mínima pressa de lançar porque a gente está no meio de uma pandemia eu não sei qual é a melhor estratégia de lançamento agora eu estou muito em casa especialmente por causa do meu filho estou curtindo esse momento com ele eu não vou de repente me trancar num estúdio cinco dias por semana e deixar meu filho em casa eu prefiro ficar em casa gravo fico com ele gravo fico com ele gravo fico com ele inclusive uma das grandes vantagens de ter ficado em casa esse período todo foi passar tempo com ele e eu acho que esse passar tempo com meu filho também vai me fazer pensar diferente no disco pensar diferente nas ideias me inspira de uma maneira diferente e eu quero experimentar sim porque os discos que eu fiz até hoje a maioria deles foi feita no esquema tradicional de estúdio então provavelmente batera no estúdio e guitarra e baixo aqui em casa e claro eu vou recrutar músicos ao redor do mundo pra fazer um solo um convidado fazer um solo de guitarra de repente um convidado gravar uma música na batera ou um cara fazer umas orquestrações de teclado ou outros instrumentos eu vou recrutar gente ao redor do mundo pra fazer essas coisas então ele vai acabar sendo gravado em vários lugares mas a minha parte eu acho que eu faço em casa mesmo legal você pode entregar pra gente qual que é o seu setupzinho aí pro pessoal curioso aí os fanáticos aí pra saber o que você tem que você usa pra gravar ele tá bem na cara aqui tá bem na cara eu entro aqui nesse DI da Avalon que é um U5 né que é fantástico esse DI aí eu dele vou pra interface da Focusrite que é a Claret 4 Pre que tem prés incríveis uma conversão excelente também e aí direto pro Pro Tools e lá no Pro Tools eu tô usando basicamente os plugins de uma empresa chamada Neural DSP tanto pra baixo quanto pra guitarra pra baixo eu uso um plugin chamado Parallax e esse plugin é o que vai pro disco porque cara esse é o som entendeu tanto é que todas as últimas coisas que eu gravei tanto pro meu canal quanto pro disco do Kiko quanto pra outros trabalhos que eu andei gravando é tudo com ele tudo com ele inclusive quando eu mandei os tracks pra o Nolly que foi o cara que mixou o disco do Kiko eu mandei um canal processado como eu processaria numa mix e mandei também o limpo e o Nolly conhece bem esse plugin tanto é que ele tem alguns presets que vieram dentro do plugin e ele tem um plugin dele lançado por essa marca aí eu falei cara tá aqui o meu som é do Parallax ouve aí se você não achar que é tá aqui o som limpo você faz do seu jeito aí ele falou não não vou usar do Parallax tá muito bom vou usar assim mesmo e foi entendeu então hoje em dia a gente tem essa possibilidade você vê um plugin que custa o que 150 dólares e tá me substituindo quantas horas de estúdio microfone etc etc é claro que se eu tivesse também o budget pra entrar num belo de um estúdio com todo o tempo do mundo montar um baita setup de caixa microfone monte de pré compressor valvulado etc eu ia preferir né mas cara se eu consigo um resultado quase tão bom quanto aqui em casa o ganho é maior na minha opinião Felipe eu queria aproveitar agora pra falar um pouquinho do começo da sua trajetória a gente falou sobre seu trabalho como professor de contrabaixo né você chegou a fazer aula alguns meses com grande shimba o shiama né mas depois disso você foi se desenvolvendo como autodidata no instrumento mas a gente sabe que na verdade os autodidatas pode não ter um mestre mas tem vários né eu mesmo digo que aprendi a tocar violão muito com o homem xediac de tanto que eu tirava as músicas do songbook do Tom Jobim lá então eu queria saber quem foram esses baixistas que te inspiraram no começo do caminho né que você tirava as músicas ficava assistindo quem que te guiou nesse início da trajetória cara meu primeiro grande bass hero foi o Cliff Burton do Metallica e eu no começo da minha trajetória como baixista ali eu era muito fissurado no Metallica só queria saber de tocar Metallica Metallica eram os quatro deuses andando sobre a terra e e o Jason de certa forma também eu tirei muita coisa da fase do Jason depois eu fui conhecendo outros caras me aprofundando no instrumento então o Billy Sheehan o Ged Lee o Gizer Butler esses caras mais dentro do metal do rock me influenciaram bastante e aí eu caí mais pra onda do Fusion e aí eu fui conhecer o Michael Merrin fui conhecer o Victor Uten o Jaco Pastorius Alan Caron Stanley Clark Marcus Miller essa galera toda então todos esses caras são grandes influências pra mim eu até gravei um vídeo no meu canal recentemente falando dessas influências tem o Gary Willis também uma grande influência então eu fui sempre na minha vida com um pezinho no metal e um pezinho no Fusion ao mesmo tempo aprendendo sobre música pesada e ouvindo cada vez mais música pesada e progressiva especialmente e ao mesmo tempo querendo saber sobre harmonia improvisação e sobre a parte do Fusion e do Jazz repertório também então esses foram os caras que foram com certeza meus professores Patitude esses foram os meus professores tirei muita coisa do Victor Uten do T. Korea com Patitude dos discos solos do Patitude do Billy Sheehan nem se fala do Metallica do Tribal Tech o meu estudo sempre foi muito, muito baseado em aprender músicas dos outros tiria um montão de coisa do Dream Theater e tudo de ouvido então esses caras não só foram meus professores porque eu era obrigado a aprender determinadas técnicas pra poder executar a música deles mas também eles foram grandes treinadores da minha percepção porque ficar ouvindo e reouvindo e reouvindo as músicas até você começar a ter a percepção das notas e isso ficar cada vez mais natural e mais fácil foi ouvindo os discos desses caras entendeu então isso me deu um dos meus maiores tesouros que é ter um bom ouvido e uma boa memória e isso me permite num novo trabalho aprender rápido as músicas e memorizar rápido as músicas e uma vez que eu toco essas músicas o suficiente elas ficam guardadas aqui no HD e é difícil de esquecer claro tem trabalhos que eu aprendo gravo aprendo gravo aprendo gravo e não toco isso depois então ele fica na memória RAM e uma hora se apaga mas o que entra no HD aqui é difícil de esquecer a gente deu risada quando você falou do Metallica porque eu e o Todd a gente teve a mesma coisa com Iron Maiden era o Iron Maiden Iron Maiden deuses da guitarra tinham três vertentes nessa fase aí eu tinha os amigos que eram fãs do Metallica os amigos que eram fãs do Iron Maiden e os amigos que eram hard roqueiro Guns N' Roses tinha essas três vertentes alguns transitavam nas três ondas outros eram bem radicais eu era bem radical do Metallica eu já li algumas entrevistas também Felipe você falando da importância do músico não ter um estilo só de vivenciar vários estilos diferentes eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso sobre a sua construção como baixista e como baixista de metal melódico também como você se adaptou porque é um estilo que exige muito do físico do músico então como é que é para você até hoje você mantém uma rotina de estudo bem regrada depois você pega mais leve como é que é para você? Cara eu não me considero um baixista de metal melódico para começo de conversa eu acho que eu sou um baixista que toca metal melódico mas o metal melódico como estilo nunca fez parte da minha formação foi uma coisa que entrou na minha vida por causa do Angra mas é um estilo que eu nunca ouvi essas bandas alemãs inglesas e etc mas claro eu possuía já na época que eu entrei no Angra a técnica suficiente para tocar aquilo o que eu não tinha era resistência porque eu não tinha até então nenhum trabalho onde eu precisava tocar músicas que ficavam 5 minutos com semicolcheia 170 né e o Angra traz esse desafio e mais e outros né porque tem a parte do melódico e tem a parte do progressivo também muito forte então foi só ao longo de alguns meses de entre gravar o disco e ensaios e começar a turnê que eu fui desenvolvendo a capacidade de tocar um show inteiro sem sentir desconforto né porque por um grande período era muito difícil pra mim durante o show eu cansava de uma forma que o braço começava a travar né e aí eu fui aprendendo a tocar cada vez mais relaxado a dosar a força ao longo do show pra que você não acabe logo que nem na academia né você começa puxando muito no bíceps no começo você tipo gasta e depois já era né você encontrou a falha do músculo pode ir pra casa no show não pode ir pra casa você tem que terminar o show então eu fui aprendendo a dosar essa força eu quis puxar esse papo com você também sobre outras influências outros estilos porque pelo que a gente acompanha você parece ser meio apaixonado né por essa coisa de sonoridade de construir o som tanto que você ajudou a desenvolver baixos os pedais tem o NIG Base Plus tem um arsenal de amplificadores enfim eu queria que você falasse um pouquinho da construção do seu timbre como foi ao longo dos anos e a sua relação também com esses equipamentos cara foi um processo bem gradual eu era no começo o cara que pluga o baixo no amplificador e sai pra tocar e equalizava o baixo meio na sorte assim né tipo acho que tá bom não tinha consistência no som que eu tirava cada dia tava de um jeito e era isso e aí achava que pedal não precisava baixista não precisa de pedal não sei o que o primeiro pedal que eu comecei a usar foi um pedal de equalizador porque eu queria na verdade ganhar volume pra fazer as partes de tapping eu usava ele como um booster né um pedal de equalizador mas equalizar mesmo que é bom nada e aí eu fui assim aprendendo mais e melhorando um pouco o meu setup comecei a usar uns coros eu gostava sempre gostei do coros aí comecei a usar uns drive mas aí não tinha o drive de baixo legal que não roubava o grave eu acabava usando o drive mais nas partes de solo e aí um belo dia a gente foi fazer uma turnê na Europa e a gente fez quatro shows abrindo pro Dream Theater e aí eu tomei um choque de realidade que foi tipo um tapa na cara porque o nível de equipamento a estrutura dos caras e o som cara como eles se preocupavam com a qualidade do timbre do som e tudo aquilo foi um grande choque de realidade pra mim tanto é que voltando dessa turnê eu mudei todo o equipamento que eu tava usando na época saí de quase todas as empresas que eu tava patrocinado na época e fui buscar outras que eram mais em linha com o timbre que eu queria conseguir foi a partir desse ponto que eu realmente comecei a me preocupar com o timbre como uma coisa integral uma parte integral do meu som não só o tocar não só a técnica mas o timbre né e aí eu comecei a pesquisar e ir atrás de pedais e entender mais o que os pedais faziam o compressor e outros efeitos mas eu sempre fiquei meio básico assim sempre fui o cara do compressor drive pré e o chorus né e aí eu fui buscando sempre melhorar esse som então quando eu tive oportunidade de desenvolver o primeiro pedal de baixo da Nig que foi o Bass Shaper na verdade eu fui um dos quatro baixistas que a Nig convidou pra participar do desenvolvimento desse pedal e então aí eu comecei a entender melhor o que que fazia o timbre né o que que era importante no timbre eu testava o pedal voltava com o feedback testava voltava com o feedback e aí eu fui chegando num som e falei ah então é ali que eu quero chegar e eu percebi que quando eu comecei a usar o protótipo por aí eu comecei a ter muito mais elogios do meu som falar cara que timbraço que você tá tirando hein o que que é isso que você tá usando mostrava o protótipo que era uma caixona vermelha assim com um monte de circuito empilhado ainda não esse pedal que a gente tá desenvolvendo putz que legal e aí a gente desenvolveu esse pedal que é o Bass Shaper da Nig né só que o Bass Shaper ele foi feito pra uma gama bem ampla de estilos porque tinha eu tinha o Jotinha que é um cara que toca groove toca disco né toca um monte dessas ondas tem o Fabio Lessa do Rio que é um side band que tem que tocar de tudo né toca com a Preta Gil hoje e tinha o Duca Tambasco que era um cara do gospel do rock também mas que também gosta de outras ondas então esse pedal ele teve que ser bem amplo e aí tocando com ele tinha algumas coisas que eu queria mudar na equalização porque ele tem um preset de equalização e aí foi aí que eu cheguei a desenvolver o Bass Plus que herdou uma equalização do mesmo estilo do Bass Shaper tem bem menos coisa é bem mais enxuto mas é o meu som é a minha equalização e com um drive que não mata o som do baixo né então e teve um instrumento também que ao longo dos anos eu fui melhorando a qualidade dos instrumentos fui entendendo quando eu fiz parte da Condor eu aprendi muito sobre a construção do instrumento a importância de cada parte do instrumento pro som final pro resultado final que sai no amplificador né e aí finalmente assinei com a Ibanez que tem instrumentos incríveis assinei com a Aguilar passei a usar os amplificadores e os captadores da Aguilar então só fui dando upgrade 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 no negócio passei a usar também os pedais da Darklass que é uma empresa finlandesa que faz na minha opinião os melhores drives de baixo do mundo né que é uma coisa que realmente faz o timbre sem matar o som do instrumento que é uma coisa muito difícil quando você fala de distorção aí assinei com a Boss pra especialmente pros produtos que eles têm que são switches onde você pode fazer uma cena de um monte de pedal analógico e trocar tudo com uma pisada só cabos da Dada Planet Waves cordas da Dada então tudo isso foram coisas que foram adicionando e melhorando o meu som então acho que o som que eu tenho hoje é com certeza o melhor que eu já tive e aí aqui em casa descobri o Parallax que é esse plugin que eu falei antes que cara é perfeito é muito flexível é um drive ótimo e é o que eu tenho usado basicamente queria até aproveitar pegar como gancho isso que você falou sobre os equipamentos sobre as marcas você sempre teve parceiros de peso na indústria eu queria falar um pouquinho então para fechar o nosso papo sobre essa parte de endorsement para quem é leigo endorsement é quando uma marca faz um acordo com o músico para que ele endosse a marca ou seja ele use aquele equipamento e divulgue a marca o mercado mudou bastante de algumas décadas atrás antes só que era um músico conhecido internacionalmente tinha a possibilidade de ter alguma parceria de equipamento mas hoje isso é muito mais acessível então eu queria saber quais são hoje os mecanismos que fazem uma marca querer se associar a um músico acho que a primeira coisa que as pessoas tem que entender é que isso é uma via de duas mãos muita gente foca muito no lance do endorsement e eu quero ser patrocinado eu quero ganhar instrumento de graça sem entender qual tipo de contrapartida a marca precisa ter para que essa relação seja viável então o cara tem que ter meios de divulgar esse instrumento esse acessório seja lá o que for para o público alvo daquela marca seja isso num âmbito local de de repente um cara que mora no interior do Paraná mas ele é um professor conhecido na cidade e ele é um cara formador de opinião para um grupo x de pessoas ele tem possibilidade de chegar numa marca mostrar o trabalho que ele faz eu atinjo x pessoas eu tenho uma influência importante sobre a decisão de compra de equipamentos dela e ele pode ter um nível de patrocínio que com certeza não vai ser o mesmo que um cara que tem projeção nacional tem mas ele pode iniciar um relacionamento até o cara que é o Slash que é o cara lendário que a marca paga o que for para ter um instrumento assinado pelo Slash e ele não só ganha royalties pela imagem dele ser usada mas também a cada equipamento vendido com a marca dele ganha os royalties então são as duas situações mais discrepantes dentro de uma relação de patrocínio mas tem um amplo espectro dentro disso você tem desde o cara que ganha desconto no equipamento barato até o cara que é pago para usar o equipamento caro e tudo isso depende do que você entrega para a marca quantas pessoas vão ver o Slash empunhando uma Gibson quantas pessoas vão ver o cara que é professor no Paraná empunhando uma Tajima que seja cada uma dessas coisas tem um valor proporcional para as empresas e a gente tem também hoje muitas empresas que são de repente que fazem OEM na China e que colocam a sua marca que é um instrumento de baixo custo nunca vão conseguir ter o Kiko Loureiro como o endorse da sua marca mas ela pode contar com esses músicos de expressão de repente mais local para divulgar localmente e ter esse tipo de mercado ter os formadores de opinião de maneira mais local então eu acho que para resumir o que você entrega para a marca a internet hoje em dia é o principal veículo de divulgação de qualquer instrumento qualquer acessório você é bom de vídeo você fala bem na câmera você vai ter a desenvoltura necessária para convencer as pessoas que esse instrumento é realmente bom você vai conseguir tirar um som dele e mostrar que ele é bom para que outras pessoas possam se convencer a comprar esse instrumento se a resposta é sim quando você chegar e fizer um approach numa empresa não adianta você prometer que vai fazer eu já chegaria com o vídeo pronto falar assim olha eu arrumei uma guitarra sua porque eu gosto muito da sua guitarra então eu comprei ou eu peguei emprestado eu já gravei um vídeo de como seria o meu trabalho feito para vocês é só um exemplo está aberto ao feedback de vocês você pode ter outras ideias outros instrumentos estou aberto mas eu tenho uma vontade de trabalhar com vocês por isso por isso por aquilo e esse é o trabalho que eu posso entregar e tudo isso eu acho que tem que ser permeado por uma coisa muito importante que é a verdade ou seja você realmente quer tocar com aquele instrumento com aquele pedal com aquele amplificador e não simplesmente aquilo que apareceu e o cara vai te dar de graça e a oportunidade que você tem você vai agarrar aí eu acho besteira porque você queima cartucho de repente você está tocando com um instrumento que não é o que você queria e você arrumou esse patrocínio em vez de de repente você ir atrás da empresa que você realmente queria e começar uma relação começar um relacionamento fazer esses vídeos por exemplo de maneira espontânea gratuita mostrando a tua guitarra da Ibanez para que um dia o cara da Ibanez possa abrir os olhos para você e falar porra aquele cara faz um bom trabalho vamos trazer ele para o time então no primeiro momento ele vai ter um desconto daqui a pouco ele continua fazendo um bom trabalho melhora a qualidade do trabalho porra vamos dar um desconto maior no próximo pode ser um instrumento entendeu então construir a relação com a empresa que realmente representa aquilo que você quer bom estamos chegando infelizmente ao final desse papo muito bacana olha Felipe brigadíssimo por bater esse papo com a gente foi um prazer enorme para a gente que como a gente falou cabeludos a gente estava falando antes de começar o programa aqui todo mundo cabeludo roqueiro admiramos muito o seu trabalho então quando a gente soube que ia bater esse papo com você foi assim uma alegria muito grande e da forma que você tratou o programa também super solisto respeitoso enfim a gente só tem a agradecer e agora a gente abre espaço para você deixar os seus recados finais o microfone é seu eu que agradeço vocês Flávio Todd obrigado pela oportunidade de participar com vocês aí e o toque para a galera então me seguir nas redes sociais Felipe Andreoli no Twitter no Instagram Felipe Andreoli no Youtube também no meu canal tenho procurado alimentá-lo sempre na medida do possível com covers ou músicas do Angra ou dicas de vários tipos e especialmente dar o toque dos meus cursos online de baixo eu tenho três cursos de baixo que são o baixo do zero técnica total e o curso de modos gregos e tem também um curso chamado manual do músico profissional onde eu falo um bocado desse tipo de coisa sobre endorsement sobre carreira nesse curso é para músicos de qualquer instrumento então no meu site felipeandreoli.com tem todas as informações e é isso aí muito obrigado pelo espaço prazer bater esse papo com vocês e a gente agradece também o pessoal do Conecta Música e Mercado que permitiu esse encontro entre o Ruídos e o Felipe Andreoli se você quer conhecer mais do podcast pode entrar no nosso site qual que é Todd? ruídospodcast.com.br e a gente também está nas redes sociais Twitter Facebook e Instagram ruídospodcast a gente agradece a você que nos ouviu até agora um grande abraço e até mais valeu falou Música 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 Música